O exequente distribui a execução, então entra lá com a petição inicial. O juiz despacha e manda citar o executado para pagar ou para penhorar, né? E aí as situações podem acontecer. Primeiro, o executado paga e o processo acaba. Essa é rara, mas é aquela que você tem que torcer para acontecer. Segundo, o executado não é encontrado e o juiz intima o exequente para informar um novo endereço. Você já sabe o que fazer nesses casos. Às vezes o executado é citado, mas ele não paga. E aí que começa a corrida, né? Aí que começa a busca de bens. É feita a penhora de bens do executado. Depois é feita a avaliação e o depósito do bem penhorado. Depois, o bem penhorado pode ser adjudicado pelo exequente, aí a execução acaba. Ou o exequente não opta pela adjudicação, mas ele informa que ele pretende a alienação do bem penhorado. E aí é feita a alienação pública ou a alienação particular. Com o saldo da venda, com o saldo do leilão, paga-se o exequente e a execução termina. Ou paga-se o exequente e a execução continua buscando outros bens para satisfação integral.